E aí, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal. Eu peço o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal também se não for inscrito ainda e já ativando o sino da notificação pra não perder nada, nenhum vídeo. Gente, hoje eu trago informações bombásticas aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, né? Acabou de sair aí... Bom, na verdade, semana passada eu já tinha falado pra vocês que tinha uma certa possibilidade aí do Palmeiras estar contando com o Soteudo, com o Sanches. Até comentei um pouquinho sobre esses dois jogadores, mas parece que agora a proposta é oficial, né? A diretoria do Santos está aí tentando negociar com a do Palmeiras. Eles querem mesmo que o Soteudo e o Sanches sejam emprestados pra diminuir a folha salarial do Santos. O Santos que está passando por uma crise, né? Complicada financeiramente. Então o que acontece? Eles querem... Olha quem eles querem de volta. O Lucas Lima. Ah, meu pai! Pra ontem! Eles também querem um goleiro, que eu acredito que no caso seria o Jailson, né? E também eles querem um outro jogador. Então seriam três jogadores pelo Soteudo e pelo Sanches. Cássia, compensa? Pra ontem, amigo. Esse terceiro jogador tem várias opções aqui que nós podemos mandar. Vou dar duas. Rafael Veiga, Daverson... Aí, ó. Já pode ser o terceiro jogador. Concordam comigo? O problema... Não sei se seria problema, porque pra mim só de estar se livrando do Lucas Lima já seria uma solução, né? O problema seria que o Palmeiras teria que pagar a folha salarial de todos, né? Vamos supor, dos três o Palmeiras teria que continuar pagando e dos outros dois que o Palmeiras for contratar. Mas nós acabamos de se livrar do maior salário do elenco, que é o Dudu, né? O Dudu ganhava 2 milhões aí por mês. Eu duvido. Será que Sanches e Soteudo vai passar mais que 2 milhões de reais aí? Eu acho que o Palmeiras teria condições aí de contar com esses dois jogadores. Por enquanto, parece que seria por empréstimo de um ano, podendo ter opções de compra, tá? Eu acho que esse empréstimo seria mesmo pra fazer um teste, né? Eu acho que é importante isso, porque muita gente fala, ah, o Lucas Lima... Bom, pra mim o Lucas Lima, quando foi contratado o Palmeiras, vocês já sabem, né? Eu falei pra vocês que pra mim não era pra ter sido contratado. Ah, mas o Lucas Lima jogou muita bola no Santos. Jogou no último ano no Santos, não foi a mesma coisa, né? Ah, é porque ele tava desmotivado. Não é. O Lucas Lima foi um jogador de fase. Então é importante pra mim, sim, esse empréstimo, porque o Palmeiras pode ver como que o jogador vai se sair aqui. Eu acho que um ano é suficiente pro cara mostrar futebol, né? Soteudo pra mim chegaria sendo titular. Eu assisti o jogo do Santos e Ponte Preta e ainda falei, caramba, esse baixinho joga demais. Pra mim o Santos só não ganhou porque teve a expulsão do Marinho. Marinho é um jogador também que, nossa, gostaria de ter no elenco do Palmeiras, né? Poderia ser troca 3x3 aí, vira o Marinho, Soteu dos Sanches, né? E o Sanches também chegaria com certeza pra ser titular do Palmeiras, né? Seriam duas peças importantes aí pra estar compondo o elenco do Palmeiras. A pergunta que fica é, será que o Gagliotti vai ter peito pra fazer essa contratação? Anderson Barros, será que eles irão, né, assumir a bronca? Não, pode mandar Soteu dos Sanches pra cá, o Palmeiras quer. Nós queremos contar com esse jogador. Pra mim é uma oportunidade de mercado. Pra mim são jogadores que, realmente, o Santos, tendo a intenção de negociá-los, rapidinho aparece algum clube ali, ou querendo comprar, ou querendo realmente eles por empréstimo. São jogadores que, pra mim, seriam titulares em qualquer clube, tá? Então deixa a opinião de vocês aqui, você é torcedor, você acha que o Palmeiras tem que fazer essa negociação ou não? Vamos manter o que nós já temos aqui no elenco, né? E deixa a opinião de vocês aqui. E, gente, o Lucha mandou um recado pra torcida, disse que quer a torcida junto, que quer o apoio da torcida aí, que amanhã tem decisão, né? Pra quem não sabe, o jogo será às 7 horas da noite. Então o Lucha pediu o apoio da torcida, queria contar com a gente. Bom, o meu apoio ele terá sempre, todos os jogos. Pode ser, pode estar morrendo de raiva do Palmeiras, o Palmeiras pode ter perdido um clássico, uma final de campeonato. jogou, uma hora depois eu vou estar torcendo. Mas aí, Lucha, você também tem que se ajudar, né? Você fazendo uma boa escalação, uma boa troca, botando esses caras pra correrem, pra suarem sangue, deixar o sangue dentro de campo, porque eu quero ver jogador comendo a grama, a bola. Mesmo que se por acaso, porventura, nós fomos eliminados, porque no futebol realmente, né? São 11 contra 11. Então, a gente sabe que tem um adversário do outro lado, por mais que às vezes eu sou crítica aqui. Mas, eu vendo o Palmeiras, se por acaso chegar alguma merda, o Palmeiras chegar a perder, mas jogando mesmo, dando sangue, né? Então, aí eu vou ficar feliz, mas é lógico que eu quero que o Palmeiras passe, né? Então, pode contar com o apoio da torcida. Tenho certeza que a torcida vai estar em peso, apoiando, torcendo de casa, mandando energias positivas. O que você, treinador, e vocês do elenco precisam passar pro torcedor, é aquilo que eu falei no último vídeo. Confiança, bater no peito e falar, torcedor, pode deixar comigo que eu vou entrar dentro de campo e eu vou resolver. Nós iremos dar alegrias pra vocês. Mesmo que, sei lá, porventura, essa decisão termine nos pênaltis, né? Que o elenco do Palmeiras nos passe confiança de volta, de ganhar um mata-mata, de ganhar uma decisão de pênaltis. Aí sim o torcedor vai ficar em paz, né? E vai colocar de novo todas as expectativas em cima do elenco do Palmeiras. Bom, torcedor, deixo a opinião de vocês. Amanhã tem pós-jogo. Acabou o jogo, ganhando, perdendo, empatando. Pode correr aqui pro canal que nós faremos um pós-jogo. Então, espero que vocês tenham entendido as informações aí. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei. Um beijo, até amanhã, né? E avante, palestra e boa sorte pro Palmeiras.